Olá! Hoje eu vim fazer mais uma resenha de livro aqui no blog, dessa vez do Extraordinário, que foi escrito pela RJ Palácio e distribuído pela editora Intrínseca aqui no Brasil. Esse foi o primeiro livro que essa autora publicou e eu achei isso muito legal, porque foi o primeiro livro dela e tá fazendo sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, porque eu já vi muita gente comentando sobre esse livro aqui. E agora eu vou contar um pouquinho pra vocês da história que eu achei de Extraordinário e quem quiser saber, continue assistindo. Bom, esse livro conta a história do August, que é um menino de 10 anos, que nasceu com uma deformidade facial genética. Como ele nasceu com esse problema, ele teve que passar por diversos procedimentos, médicos, cirurgias, e a infância dele foi bem conturbada aí dentro do hospital, então ele nunca conseguiu de fato ir pra escola. E também tinha o lance estético da coisa, era óbvio que se ele entrasse numa escola ele ia sofrer muito preconceito, muito bullying, então os pais sempre temeram colocar ele na escola e educaram ele em casa. Aos 10 anos a saúde dele já tá um pouco mais estável, então a mãe acha que é a hora dele ir pro colégio. E aí ela faz essa proposta pra ele, ele obviamente fica muito amedrontado, relutante, mas no final das contas ele acaba aceitando ir pra escola. Então basicamente esse livro aqui vai contar como é que foi o primeiro ano do August na escola, e eu já posso adiantar que foi bem complicado, coitado do August, gente. Bom, como eu disse, depois de muita relutância o August aceita ir pro colégio e ele tem uma reunião antes das aulas começarem com o diretor. E o diretor chama três crianças pro August se familiarizar um pouco mais com pessoas da idade dele e pra eles apresentarem a escola, deixar o clima um pouco mais amigável, digamos assim. Enquanto a mãe dele ficou conversando com o diretor, esses três alunos levaram o August pra fazer um tour pelo colégio, e aí as coisas já começam a ficar um pouquinho mais tensas. Nesse tour ele acabou conhecendo um garoto que ele adorou, que foi o Jack, eles deram um monte de risada juntos, eles se divertiram, conversaram, e um deles que foi muito babaca, que é o Julian, fez umas perguntas escrotas, tipo, ah, você foi queimado, o que aconteceu com essa cara, você sofreu algum acidente, tipo, né, errado. Depois que ele volta dessa reunião, ele não sabe mais se ele quer entrar na escola, ele já fica mais relutante de novo, e a mãe dá a condição de que ele pode sair no momento em que ele quiser. Se ele não estiver gostando da experiência, ele pode voltar a estudar em casa com ela. Bom, é um livro triste e feliz ao mesmo tempo. É triste porque ele sofre muito preconceito, muito bullying, ele sente que quando as pessoas passam na rua por ele, elas olham, e quando ele olha de volta, elas desviam o olhar. Engasguei, o sol, o filho da mãe foi embora, e agora a luz ficou assim, uma merda, mas espero que vocês não se importam. Mas é uma história feliz ao mesmo tempo, porque fala de superação e de coragem, eu achei o August um menino muito legal, porque ele aprendeu a conviver com a doença dele, com todos os efeitos colaterais que isso traz, e também faz piada, sei lá, com a aparência física dele, ele começa a levar as coisas de um jeito mais leve, porque se ele levasse tudo que ele escuta, ferro e fogo, ele ia ficar completamente deprimido. E eu sinto que é muito o que acontece hoje em dia com as crianças. Na minha época de colégio não existia nem essa história de bullying, era zoar, a gente zoava um com a cara do outro, e eu sofri bastante bullying, se você for pensar. Eu não vou contar em detalhes, assim, o que aconteceu, se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo falando só sobre isso, pra eu me vingar de todos os meus amiguinhos cruéis da escola, mas eu vou citar nomes, tá? E, mas, eu aprendi também a conviver com a zoeira e a zoar de volta, porque se eu levasse tudo a ferro e fogo, eu ia me enforcar no fio da chapinha, como um monte de criança anda fazendo hoje em dia, porque não tem estrutura psicológica pra enfrentar. Eu acho que o que deixa o August muito seguro, quer dizer, não muito, mas seguro o suficiente pra não ficar triste, deprimido e caidão, é a família dele, que é uma família muito incrível, que é muito protetora, muito cuidadosa, os pais dele são muito fodas. Então, acho que isso deu uma base, uma estrutura psicológica pra ele enfrentar essa situação com mais qualidade de vida. Mas, enfim, agora eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre esse livro, e eu queria começar dizendo que eu adorei ele, achei ele muito fácil, muito dinâmico. Ele é narrado em primeira pessoa, e ele tem vários narradores diferentes. Na maior parte é o August que conta a história dele, mas também, aqui ó, mas também tem... Cadê? Tem a irmã dele, por exemplo, que eu falei muito pouco, né, quer dizer, eu acho que eu nem citei. Ele tem uma irmã que chama Via, e no começo ela parece super protetora, assim, com ele, mas quando começa a parte dela aqui, ela fala um pouquinho sobre como ela se sente em relação ao irmão, porque apesar dela amar muito ele, querer protegê-lo, ela também não quer que as pessoas a estigmatizem por ter um irmão com deformidade facial. Então, é meio barra mesmo, porque ela vai entrar num colégio novo, por exemplo, e ela não quer que nesse colégio novo as pessoas saibam que ela tenha um irmão defeituoso, né, porque ela vai ser julgada por isso, com certeza, porque a vida é assim. Enfim, aí rola todo esse conflito interno dela, ela também se mostra um pouquinho incomodada, porque obviamente, pelo fato do August ter nascido doente, os pais tiveram que demandar muito mais atenção pra ele, então, ela diz que ele é o Sol e que todos os planetas, que são as pessoas, giram em torno dele. Então, é meio triste essa parte da Via, também eu fiquei com dozinha. Também tem alguns outros narradores aleatórios, como o Jack, que é o menino que conheceu ele nesse primeiro tour, aí tem o namorado da Via, que vai contar um pouquinho a história de como ele conheceu o August, que eu achei bem estranha essa parte, inclusive, porque é a única parte do livro em que não tem um... as frases não começam com letra maiúscula, eu achei isso muito WTF. Os capítulos são todos bem curtinhos, assim, ó, tipo uma página mais ou menos, e ele tem no total umas 300 e pouquinhas páginas, então dá pra ler, assim, em dois dias no máximo. O que mais tem pra falar? Ah, adorei a capa, adorei essa ilustração, achei ela linda, achei mais legal do que a outra capa que é a original, uma... que é só metade do rosto dele, assim, e achei ela bem parecida com a Culpa das Estrelas, né, as mesmas cores, assim, mesmo estilo, e eu não sei se tem a ver, a cor azul lá nos Estados Unidos geralmente é associada à tristeza, né, então não sei, esses livros de doentinho tem toda agora a capa azul, não vai saber, talvez seja por causa disso. Outra coisa que eu gostei muito nesse livro é que ele tem muita referência de cultura pop, assim, então, por exemplo, o August é super fã de Star Wars, eu achei muito legal que a gente acaba se identificando muito porque a gente conhece, a gente reconhece os livros, os filmes, as músicas que eles comentam, e adorei o Sr. Brown também, que é um professor incrível que o August tem, que todo começo de mês ele passa um preceito novo pros alunos dele refletirem durante esse mês, e depois escrever o que eles acham que isso significa, enfim, fazer uma resenha ali sobre o preceito que ele passa, e tem, sei lá, desde Shakespeare até frase do Homer Simpson, então eu achei muito legal. E bom, espero que vocês tenham gostado da minha resenha, espero que vocês leiam esse livro porque ele é muito legal, ele não é um livro assim, pra você chorar, horrores, igual a culpa das estrelas é, mas é um livro sensível, é um livro tocante, com certeza se vai sair diferente depois de ler toda a história do August. E se vocês já leram, também deixem comentários lá no blog, porque aí a gente troca ideia, tal, acho super maneiro fazer isso com vocês. Então é isso aí, cara, assinem meu canal, assim, sempre que sair vídeo novo, vocês vão ficar sabendo antes de todo mundo, e não se esqueçam de dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar pros amigos, pra eles lerem, também. E é isso aí, galera, muito obrigada por assistir, um beijo no coração de vocês, e até a próxima. Tchau!